Estou aqui na Outlet, tá? Só Havaianas, aqui no Braz, e olha pra isso, ó o valor dessa, R$ 9,99, gente. Qualquer um desse modelinho aqui é R$ 9,99, tá? Tá na promoção por R$ 9,99, olha pra isso, que lindas! Olha os tamanhos que vocês sempre perguntam, vários tamanhos, tá? Não é só tamanho grande, vocês vão dizer, ah, é tudo tamanho grande, não, R$ 9,99, tá bom? Aqui na Outlet, R$ 9,99, muitas promoções aqui, vídeo atualizado, tá? Temos essa aqui, ó, promoção R$ 14,99, temos essas aqui também, ó, tá vendo? Essas aqui, ó, R$ 14,99, qualquer um desse modelinho aqui é R$ 14,99, tá? Ó, R$ 14,99, linda, também isso. Tá vendo? R$ 14,99, ó, aqui no Outlet, ó, R$ 14,99. Que lindão é isso, ó? R$ 14,99, tá? Você aqui quer revender, quer comprar pro seu uso, a oportunidade é essa. Olha, ó, R$ 14,99. Olha, ó, R$ 14,99. Ó, vários modelinhos, por R$ 14,99, gente. Vários modelinhos Por R$14,99 Olha R$14,99 Olha pra isso R$14,99 R$14,99 R$13,99 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 Essa daqui é infantil R$13,99 Que linda R$13,99 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 Olha que lindinha R$13,99 Qualquer um desses modelinhos aqui R$13,99 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 Qualquer um desses modelos. Gente, se inscreva nesse canal. Tá? Pra mim tá trazendo mais conteúdos como esse. Agora eu estou de volta. Com nossos vídeos aqui. Do Braz. Fornecedores pra vocês. Mas eu preciso também da ajuda de vocês. Dê bastante like. Para o YouTube entregar esses vídeos. Tá, gente? Olha. Ai, que dor de cabeça. Ai, que dor meu pai. Ó, gente. R$ 9,99. Qualquer um desses modelinhos, tá? Muitos modelos. Eu nem estou tirando do lugar pra não desarrumar. Porque senão vai cair tudo aqui. Porque tem vários modelinhos. Por R$ 10,00. Vários modelinhos. Por R$ 9,99. Tá? Muito modelinho. É muitas Havaianas. Então não dá pra desarrumar. Tá vendo? Ó. R$ 9,99. Vários modelinhos. Olha. R$ 9,99. R$ 9,99. Tá? Aqui na Outlet. Aqui no Braz. Ó. Vários modelinhos, gente. Muitos modelinhos. Aqui pra vocês. Olha pra isso. Então é esse. Foi o vídeo. Se inscreva. Deixa teu like. Tá bom? E Deus abençoe vocês. Ele é que me é lindo. Ó. Ele é que me é lindo. E pode sonhar. Que Deus ainda realiza sonhos. Deus abençoe vocês. Beijos. Qualquer um desses modelinhos aqui. É R$ 15,00. R$ 15,00. Olha. Tá vendo? Qualquer um desses modelinhos aqui. R$ 15,00. R$ 15,00. R$ 15,00. Eu vou deixar aqui toda a descrição. Nesse vídeo. Tá bom? E é isso. Deus abençoe vocês. Se você não é inscrito. Se inscreva. E deixa o teu like. Beijos.